Opa, tudo bem? José Andrade aqui e você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor. A síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado às 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Olá meus amigos, muito bom dia, muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado por mais uma vez estar prestigiando mais uma live de sábado. Sem perder tempo, eu vou convidar já o PH. Primeiro PH, seja muito bem-vindo, tá? É a primeira vez que a gente se encontra nessas lives de sábado. Para mim é um grande prazer ter você aqui, porque eu conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho e sei da qualidade daquilo que você faz. Eu não ia chamar aqui para participar comigo alguém que efetivamente eu não soubesse que fosse trazer conteúdo de valor para a minha audiência. Então, muito obrigado pela sua presença e eu espero que todos que estejam aqui aproveitem bastante. Dá um alô inicial aí para a galera e para pelo menos o pessoal que não te conhece te conhecer e depois a bola volta aqui para eu poder ir puxando a nossa conversa. Pronto, então obrigado. Estou vendo que o pessoal do Instagram aqui está dizendo que está com eco. Enfim, vamos ver se a gente vai conseguindo regular isso tudo para ficar beleza, né? Mas, ó, obrigado. Eu que tenho que agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando sobre marketing jurídico, que é um tema que realmente eu amo, é um tema que eu realmente me dedico, falando sobre esse tema há alguns anos já e para ajudar advogados cada vez mais a conquistar seu espaço no mercado jurídico, né? Ter essa possibilidade de, enfim, viver da advocacia, né? É um grande sonho de muitas pessoas e eu percebi ao longo dos anos que era uma dificuldade muito grande para o advogado entender como é que funciona tudo isso aqui, como é que funciona a internet e é um caminho sem volta, né? A gente tem percebido muito nesse período aí de quarentena onde nós estamos cada vez menos em contato com clientes, em contato com as pessoas como isso aqui é um caminho sem volta, como isso aqui é imprescindível para qualquer carreira, né? Para qualquer profissão. A advocacia às vezes está muito parada, né? No tradicionalismo, na distribuição de cartões de visitas, sempre com aquela percepção muito do mundo offline. Então, meu papel aqui também é falar muito sobre isso e desestigmatizar algumas questões sobre essa entrada da pessoa no mercado jurídico. Legal. Me fala uma coisa, PH. Tem muita gente que ainda não está consciente da necessidade de abrir os olhos para isso. Muita gente que forma a achar isso não é importante, eu não vou preocupar com isso agora. Como que você tentaria convencer alguém de estudar marketing jurídico? Fala aí, pelo menos em, sei lá, em um minuto, por que que esse cara tem que abrir os ouvidos dele para o marketing jurídico? Eu já sou convencido, se eu fosse advogado, eu não teria dúvida de que eu me aprofundaria. Um dos temas que eu iria me aprofundar era o marketing jurídico. Agora, tem muita gente que não está convencida sobre isso, tem muita gente que talvez pense que, ah, isso não é para mim, eu vou pensar nisso depois, eu vou continuar na forma tradicional, esperando uma indicação, esperando a indicação de um parente. Como que você convence um cara? Você consegue convencer aí uma frase, o cara pelo menos estudar e abrir o ouvido dele para o marketing jurídico? Sim. A gente tem que começar a perceber, onde é que está a atenção das pessoas. Eu acho que isso é o ponto primordial que aí você consegue demonstrar e perceber que as pessoas estão aqui na rede social. E eu percebi isso em dois momentos na minha vida bem específicos. Eu advoco um direito médio. A minha área de atuação é o direito médio, no escritório da advocacia. E uma vez eu estava em uma reunião dentro de uma clínica com vários empresários e aí teve um momento que teve um coffee break, isso há alguns anos, né? Aí teve um coffee break e aí eu percebi que tinha um grande diretor de um hospital daqui de Sergipe e quando eu dei esse coffee break, a primeira coisa que ele fez, deixa eu ver o que esse cara faz diferente, a primeira coisa que ele fez foi abrir o Facebook e começou a olhar o Facebook. Aí eu digo, ó, interessante. Aí eu lembro que na mesma época eu tinha visto uma pesquisa da Cisco, que é uma empresa que é especialista em essa parte de audiovisual, que eles disseram que em 2020, isso foi em 2017, em 2020, 82% do conteúdo na internet seria consumido através de vídeos. E eu duvidava um pouco disso, né? Eu duvidava, eu acreditava que era uma coisa que não ia dar certo. Até o dia que eu cheguei na casa da minha avó e aí eu ouvi uma voz de fundo e ela estava vendo um tutorial de receitas no YouTube. Aí eu disse, rapaz, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai pegar. E foi então que eu percebi que eu tinha também que me posicionar. Eu tinha que começar a produzir conteúdo, começar a fazer alguma coisa da advocacia, mostrar que a advocacia precisava ter também esse espaço. Porque quando eu comecei, eu era daqueles que imaginavam que se eu montasse um escritório, um local movimentado, as pessoas iam passar, bater na porta e me dar milhares de reais em honorários. E eu lembro que para ter esse primeiro cliente que bateu na porta, demorou três meses no meu escritório de advocacia. E foi um cliente que, enfim, passou por lá, eu lembro que ele chegou na época, ele chegou com uma garrafa de Skol na mão, que tinha alguma coisa dentro. Doutor, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso aqui. Foi o primeiro cliente que bateu na porta do escritório. E realmente não era um cliente qualificado daquele que eu queria, da minha área técnica. Então eu precisava fazer com que as pessoas conhecessem o que eu dominava, conhecessem o que eu tivesse técnica. Então a rede social precisa disso. Você percebe que a atenção das pessoas está diretamente ligada na rede social. Em qualquer lugar que a gente anda, as pessoas estão olhando direto aqui para baixo. Não estão olhando para outdoor, não estão olhando para a placa. Está todo mundo olhando para baixo para o celular. Nesse caso, quem ganhou muito dinheiro com a garrafa foi o Iambev, não foi vocês? Pois é. Agora, isso que você falou faz todo sentido. Eu me lembro de uma imagem que o Érico Rocha mostra muito, que é uma imagem de um aeroporto onde tem lá um painel gigantesco, um painel lá com a propaganda. Eu não lembro nem se era uma propaganda de automóvel. Sabe aqueles painéis de aeroporto gigantesco? E aí, nesse aeroporto, a foto, eu até queria ter trazido, devia ter trazido a foto aqui, mas eu não me lembrei disso. A foto mostrava lá umas 200 pessoas esperando um avião, um painel gigantesco com a propaganda, mas das 200 pessoas, exatamente todas, todas estavam olhando para o celular. Não tinha ninguém olhando aquele painel de 10 metros por 10 metros. Então, a gente não tem dúvida. A atenção está no digital há muito tempo. Basta a gente fazer um simples exercício. Quem ainda não está convencido, faz esse exercício. O seu celular, muito provavelmente, tem um aplicativo que te fala o quanto tempo você passa nas redes sociais. Se você não tem esse aplicativo, baixa esse aplicativo, que ele mede lá em horas, em minutos, quanto tempo você fica nas redes sociais. E aí, depois que você tiver o dia inteiro, você olha lá. Geralmente, eu passo duas, três horas em redes sociais. Nos aplicativos, isso me mostra isso. E depois você para para ver quanto tempo que você passa no seu dia assistindo televisão, num canal normal, lendo uma revista, uma revista tradicional, e aí você vai entender que a atenção das pessoas está no digital. As pessoas não estão mais buscando, seja conteúdo, ou seja conhecimento das pessoas, na mídia tradicional. É uma tendência, a gente sabe disso. O problema é que tem gente que não quer enxergar isso. Agora, PH, tem muita gente que acha que, bom, isso não é para mim. Para eu fazer isso, eu vou ter que procurar uma agência de marketing digital na minha cidade, eu vou ter que contratar estúdio com câmera, com filmadora. E aí, eu já te falo com a minha experiência. Essa é a maior bobagem que alguém pode pensar. E depois eu quero ouvir a sua opinião. Eu mesmo, quando eu comecei a gravar vídeos de conteúdo para publicar vídeos relacionados àquilo que eu ensino, eu também achava que para gravar um vídeo eu precisasse ter um estúdio, até eu entender que isso não faz diferença nenhuma. O que as pessoas querem é a mensagem. A mensagem tem que ser de qualidade. Não adianta uma superprodução. Eu posso muito bem estar aqui, de camiseta, sem fazer a barba, e estar passando uma mensagem boa. Por outro lado, eu posso estar no melhor estúdio do mundo e passando uma mensagem bosta, uma coisa vazia, sem conteúdo. Então, precisa a pessoa se preocupar com qualidade, com, ah, eu tenho que ter uma agência para isso ou não? Dá para fazer de uma forma simples, de casa, do escritório. Fala um pouco da sua experiência. Boa. Quando eu tive essa percepção, Zé, que todo mundo estava na rede social, que a gente precisava ter algum tipo de posicionamento, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente buscar uma agência de publicidade. E eu lembro que eu busquei, e com todo respeito, as agências, eu tenho alguns amigos que são de agências, mas quando eu busquei, eu encontrei propostas de fazer os banners do meu escritório, da minha produção de conteúdo, era uma proposta que variava de 300 por mês até 3 mil reais por mês. E aí, eu contratei essa empresa de 300 por mês. E aí, eu lembro que uma vez, no dia do médico, que é meu público-alvo, ele fez uma brincadeira no post do meu Instagram. Disse assim, não entendemos nada do que vocês escrevem, mas mesmo assim, parabenizamos pelo seu dia. Ele botou isso no meu Instagram. Aí, um amigo meu, médico, disse, rapaz, o que foi isso que você postou aqui? Coisa sem sentido. Não era para parabenizar. Aí, quando eu fui ver, eles tinham feito isso. Eu, infelizmente, tinha autorizado que eles postassem sem ver, né? E aí, o que aconteceu? Eu percebi que ninguém entendia mais o nosso cliente do que nós mesmos. Então, os advogados são as pessoas que mais entendem do cliente. E não precisa de superprodução. hoje em dia, é cada vez mais fácil. Eu estou aqui sozinho, você está aí sozinho, a gente está fazendo uma live para centenas de pessoas. Então, por aí, a gente percebe a potencialidade que a rede social traz. Com o celular, com a internet, você consegue, enfim, falar para todo mundo, falar para muita gente. E é exatamente essa quebra de paradigma. Quando você fala da televisão, como é difícil você, por exemplo, ainda hoje em dia, dar uma entrevista em um programa de TV. Ainda é uma coisa que é restrita. Agora, dessa forma aqui, com o seu celular dando sua opinião, falando sobre algum tema técnico, aí, de fato, você consegue falar para centenas de pessoas, somente com o celular e com a internet, sem gastar nada. Então, foi isso que eu fiz. Eu contratei uma agência, quebrei a cara, interrompi o contrato com aquela agência e resolvi aprender como fazer. E hoje em dia, existem diversos aplicativos que facilmente a gente consegue transmitir a nossa mensagem. falando sobre agência, PH, no meu começo eu também contratei agência e agência tem muita agência boa, tem muita gente que sabe o que fazer. Acontece que a agência não tem só você de cliente, ela tem vários clientes e para isso ela precisa estar sempre contratando. E aí, há uma grande chance dela passar a sua conta na mão do famoso estagiário, do famoso estagiário não pensar com a sua cabeça, né? Não que o estagiário não vá pensar direitinho, o estagiário pensa e pensa muito bem. O problema às vezes acontece quando o estagiário está desconectado com a ideia que você quer passar. Você quer passar uma ideia de defesa, de valorização dos médicos e aí se faz um post lá na pressa que não se pensa nesse outro lado. Quando a gente é pequeno, dá para a gente cuidar do nosso conteúdo. É claro que depois que você virar um monstro aí, você vai poder delegar. Você pode, depois que o seu marketing jurídico já está funcionando mil maravilhas, você pode ter uma pessoa dentro do seu escritório dedicada só para pensar nisso. Mas no começo é você e você. Não tem que ter aí delegar para outra pessoa. Não é nada que você tirar uma horinha do seu dia. Afinal de contas, não é o seu ganha-pão. Você não vive da advocacia? Então tirar uma horinha do seu dia para se dedicar a isso só vai trazer bem a você. Então, para aqueles que não querem delegar, para aqueles que não querem, às vezes a gente fala delargar, né? A pessoa fala, eu vou fazer o marketing jurídico, eu vou delegar para uma agência, eu não quero nem saber disso. Você está delargando, está largando na mão de outra pessoa e o pior, está pagando para fazer isso, né? O que a gente precisa pensar talvez aí, às vezes a pessoa se preocupa, se eu vou começar sozinho, o que eu preciso investir? Eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que impulsionar meu conteúdo, eu tenho que comprar equipamento, já vi gente perguntando aí, olha, eu já posso até adiantar, quem perguntou se precisa comprar equipamento, com toda certeza está no celular. Se está no celular, você já tem o equipamento. Agora, dá a sua expertise aí. Como que a pessoa começa? Então, a pessoa que está assistindo a live decidiu e falou, cara, a partir de hoje eu vou mergulhar no marketing jurídico. O que a pessoa precisa fazer para começar? Zé, uma vez eu estava fazendo uma palestra aqui em Sergipe, em um auditório da OAB daqui, e aí tem muita gente assistindo, e aí uma menina, eu falando sobre marketing jurídico, ela pegou, levantou a mão e disse assim, marketing jurídico não funciona, porque eu tenho mil seguidores no Instagram, 300 publicações e nunca consegui um cliente. E aí, quando eu peguei o perfil dela para dar uma olhada, eu disse, você pode trazer o perfil, ela levou, aí o perfil dela só tinha aquelas postagens frias de Senado e CNJ. Ela pega aquelas publicações que o Senado produz, que o CNJ produz e fica compartilhando, simplesmente replicando no perfil dela. Que isso é o mais fácil, isso de verdade é a forma mais intuitiva, o advogado logo quando começa a produzir conteúdo, cria lá um perfil, ponto ADV, foto do convite de formatura e começa a compartilhar post do Senado e do CNJ. Qual é a melhor forma, hoje em dia, até de aplicativos, que eu vi que o pessoal está perguntando como fazer, que aplicativos você pode utilizar e totalmente gratuito. O que é que você pode utilizar? Tem um aplicativo chamado Canva. O Canva, você com certeza já deve ter ouvido falar, mas é uma ferramenta que eu utilizo até hoje sem pagar um real sequer. Pelo Canva, você simplesmente consegue fazer qualquer tipo de publicação sem gastar nada. Então, é como eu disse ali, um celular, conexão de internet, fazendo suas publicações através do Canva, ali você consegue desenvolver seus posts, ali você consegue simplesmente colocar uma imagem, uma headline, como a gente disse, que é aquele título, é o que vai chamar a atenção do post que a pessoa está colocando ali, coloca uma foto sua e postou. Ali é um conteúdo que é totalmente diferente daquilo que a gente vê do Senado e do CNJ que não traz autoridade para o advogado. Então, essa é a melhor forma que o advogado pode ter de produzir um conteúdo sem gastar nada, sem gastar um real sequer. Tá, só para, tem muita gente que quando ouve falar desse assunto de marketing jurídico ou digital, é claro que o marketing loba muito mais do que a gente está falando de publicidade nas redes sociais. O marketing é um oceano muito maior, nós estamos falando de uma dessas gotas. Eu tive a oportunidade cerca de um mês atrás fazer uma live com o doutor Ari Raghiante, que é o corredor nacional da OAB. É o cara que fiscaliza esse tipo de publicidade. E o que eu fiz questão de bater nessa live, bater em cima do Ari? Ari, afinal de contas, pode ou não pode? O que pode, o que não pode? Porque tem muita gente que se defende, tem muita gente que não quer fazer e a defesa é falar a OAB proíbe. Isso se chama reserva mental. Você colocou na sua cabeça uma desculpa pra justificar pra você mesmo a sua inação. Tem muita gente que faz isso. Não tem nada de errado. Quem vai ficar parado no tempo é você. Se tem um milhão de pessoas, dois milhões, vinte milhões fazendo e só você não fazendo porque você tem uma reserva mental, tudo bem. É uma justificativa que você dá pra você. Agora, eu ouvi da boca do Corregedor Nacional da OAB dizendo que a OAB inclusive vai incentivar que os advogados divulguem o seu trabalho através da divulgação de conteúdo. Então se o PH por exemplo ele advoga pra médicos em defesa dos médicos ele vai fazer uma publicidade por exemplo orientando os médicos o que ele pode e o que ele não pode fazer na função dele. O médico pode divulgar o diagnóstico pra outras pessoas que não o paciente e seu familiar o que o PH tá fazendo? Ele tá orientando os direitos que os médicos têm. O médico que tá vendo o PH no dia a dia vai falar cara, esse cara entende do que tá falando eu tenho um problema particular vou procurá-lo. O PH não vai sair fazendo um post dizendo médicos me procurem eu sou advogado eu ganhei a causa tal. Não. Isso efetivamente a OAB não permite. Agora você orientar acerca dos direitos que o seu possível cliente tem é disso que nós estamos falando não é disso PH? Não é exatamente isso que você orienta que você ensina a sua galera? Exatamente lá no artigo dos artigos 39 a 47 do código de disciplina eles são bem claros quando dizem que é permitido conteúdo informativo e não mercantil é lógico que dentro desse código existem alguns conceitos que são muito subjetivos ele diz que o advogado tem que produzir um conteúdo com sobriedade não pode ser um conteúdo feito de forma habitual então tem termos ali que a gente realmente não consegue identificar de forma objetiva o que é que está dizendo aquilo ali até porque quem regulamenta também esse código de ética nessa parte da produção de conteúdo é um provimento de 94 provimento 94 de 2000 tem 20 anos já então as decisões dos TEDs das seccionais é que vem regrando muita coisa e eu participei eu assisti a live toda do você com o doutor Ari Raghiante também me manifestei com ele sobre algumas questões quando ele fez uma audiência pública aqui em Sergipe mas é um tema que realmente está em voga a gente está discutindo muito sobre essas questões do marketing jurídico mas uma coisa que o advogado pode ficar tranquilo é exatamente isso que o Zé falou se você produz um conteúdo que ele é informativo onde você está orientando os seus seguidores sobre algum tipo de direito que ele possui está tudo beleza você não precisa se preocupar quanto a isso você só não pode realmente mercantilizar é a tática Ricardo Eletro do sócio em Doidor só hoje 10% de desconto de honorários isso não pode agora se você pega um conteúdo do direito médico mesmo você vai ensinar o que é a responsabilidade civil do profissional da área de saúde ensinar sobre negligência imprudência imperícia você pode falar sobre esses temas porque você está realmente transmitindo um conteúdo que é informativo você não está mercantilizando de forma nenhuma agora uma coisa certa já que o código de ética fala em sobriedade a gente precisa entender que sobriedade não é estar sóbrio não é fazer o informativo sem ter bebido sobriedade é aquela coisa que não causa efetivamente um clamor e nas redes sociais infelizmente principalmente a galera mais nova que tem mais coragem tem gente que acha que na rede social você tem que fazer alguma coisa para viralizar se não for viralizar eu não quero aí ele faz um vídeo cantando uma musiquinha dando pirueta virando de cabeça para baixo mostrando a logo do escritório atrás isso aí pode te trazer uma visibilidade momentânea que às vezes pode ser de uma forma jocosa e não do jeito que você queria e isso pode sim parecer para a OAB que você está fazendo uma propaganda que não seja sóbria sóbria é quando você está na sua perfeita sintonia então não tem que inventar a roda o que você tem que fazer é produzir conteúdo bom mas professor eu não tenho conteúdo bom então estuda se você não tem conteúdo bom estuda não dá para a gente oferecer aquilo que a gente não tem se você não tem conteúdo bom para passar sobre determinada matéria não vai se aventurar a passar aquilo que você não tem agora estudar cabe a todo mundo hoje o acesso a informação está aí se você quer advogar com direito médico se aprofunda fica lá seis meses um ano estudando toda a jurisprudência do STJ sobre a responsabilidade civil médica se você fizer isso seis meses eu te garanto que você vai ter informação para passar melhor do que muita gente o que não pode é você achar que ser blogueiro de rede social é a mesma coisa que fazer marketing para o seu escritório não é fazer post mostrando você tomando um cafezinho cumprimentando o cliente isso não é fazer marketing publicidade na rede é claro que isso pode fazer parte do seu Instagram não é isso PH pode fazer parte mas essa não pode ser a essência a essência não pode ser você ficar copiando notícia dos outros e colocando no seu Instagram muito menos você tentar mostrar a vida perfeita e maravilhosa do advogado porque a vida não é perfeita e não é maravilhosa para ninguém você pode tornar a sua vida legal sua vida desejável por outras pessoas mas você precisa mostrar que a vida existe uma vida real porque senão você está sendo fazendo um marketing de vendendo esperança e não é legal você vender uma esperança que não é real principalmente para quem acabou de começar o cara acha que ele vai formar e no primeiro ano ele está lá de carrão zero novo o escritório bombando de gente e não é assim então mostra a realidade as pessoas gostam da realidade porque que eu eu gosto sempre de fazer aulas ao vivo porque me dá a oportunidade de falar para as pessoas como que as coisas acontecem no dia a dia no dia a dia elas vão enfrentar profissionais despreparados juízes que faltam com respeito lógico que vão não adianta eu falar que sua vida vai ser tudo flor não eu preciso falar a verdade porque quando eu falo a verdade eu ganho a confiança da pessoa é mais ou menos por aí fala um pouquinho sobre a sobriedade ou a falta de sobriedade eu vejo muito aí eu lembro de ter visto uma propaganda que um escritório fez um vídeo que um escritório fez que era todos os colaboradores do escritório cada um cantando um trechinho de uma música era relacionada para o evidenciário e no dia seguinte já estava lá o carro da OAB na frente do escritório então não é desse tipo de publicidade que nós estamos falando estamos falando de publicidade informativa com sobriedade e uma dica que eu quero deixar não procure fazer posts para viralizar procura sempre pensar com a cabeça de quem está ouvindo a sua mensagem como que esse cara pode entender o máximo possível aquilo que eu estou falando como que ele pode aproveitar esse conteúdo esse tipo de conteúdo viraliza por si só não é isso PH? Exatamente Zé e aí é muito fácil você conseguir seguidor na rede social é só você ficar postando meme o dia inteiro posta foto do Chapolin do Harvey Specter uma frasezinha engraçada e a publicação vai viralizando as pessoas vão gostando vão rindo daquilo só que elas estão te seguindo para ver mais conteúdo de humor não estão te seguindo para ver um conteúdo técnico realmente pelo que você fala e aí Zé dentro disso tudo que você falou o marketing jurídico ele não adianta nada se você não tem conteúdo isso é fato é aquela base ali a base da nossa técnica da nossa advocacia precisa ser o conteúdo o marketing é uma ferramenta para mostrar para as pessoas quanto conteúdo você tem quão bom você é quão técnico você é nos temas que você se propõe a trabalhar eu só tomo muito cuidado Zé quando a pessoa que escutou isso que o José Andrade falou sobre ter o conteúdo a pessoa só não pode ficar achando que precisa ter o conteúdo perfeito que precisa ser pós tem que ser pós-graduado mestre, doutor tem que ter MBA a maioria das pessoas que vão acompanhar o conteúdo de vocês elas realmente não sabem nada são extremamente leídas sobre o assunto então o pouco conteúdo que você tenha o tema que você entende você pode passar esse conteúdo e falar para as pessoas sobre aquilo então eu digo sempre você está ali atuando com o processo do direito do consumidor e aí você atuou uma demanda de juizado especial cível você pode falar ali sobre atraso de voo é um direito que a pessoa possui você pode não saber o que é a teoria do desvio produtivo do consumidor mas você sabe sobre aquele direito de voo o direito do atraso de voo então você pode compartilhar esse assunto então a rede social ela serve exatamente para isso para você ensinar as pessoas que estão ali sobre o direito que elas possuem e consequentemente você vai conquistando a autoridade a partir desse momento que as pessoas percebem que você tem essa técnica sobre isso que você falou PH dois pontos o que mata o ser humano é uma palavra chamada vaidade então o rei Salomão autor de vários livros da bíblia inclusive o Eclesiaste ele já dizia tudo se resume a vaidade então as pessoas acham que ter curtida em vídeo que ter seguidor que isso é importante não isso a gente chama de métrica de vaidade a pessoa acha que quanto mais seguidor ela tiver mais foda ela é não adianta nada tem muitos muitos casos de gente que tem milhares de seguidores e não consegue fazer uma venda não consegue fechar um contrato por quê? porque ela está desviando a atenção para aquilo que não é interessante de fato se eu posto uma foto deu pegando um peixão a foto pode ter lá 20 mil curtidas ao mesmo tempo se eu posto um conteúdo prático sobre a sala de audiência pode ter mil curtidas agora do que que eu estou atrás? eu estou atrás dos mil interessados em aprender sobre a sala de audiência eu não estou interessado em criar interação na rede social porque eu não sou a pessoa mais indicada para isso para isso eu vou procurar um humorista um cara que realmente tem um site dedicado a piada então tem gente que se deixa levar por essas métricas de vaidade então eu acho que quem está nos assistindo já vai sair daqui com uma grande vantagem se você tem uma pessoa para te ouvir na sua rede social dá o melhor para essa uma pessoa porque você precisa de um cliente por vez você não precisa tentar fazer com que um post viralize de um monte de gente que não está interessada no seu conteúdo então prestar atenção para não deixar ser tomado efetivamente pela vaidade eu acho que esse é um ponto fundamental mas que as pessoas acabam se deixando levar por isso e em parte as redes sociais colaboram com essa questão de curtida de comentário e eu lembro de um exemplo que para mim é bem claro eu lembro que eu estava falando exatamente sobre esse ponto da métrica de vaidade do número de comentários um aluno questionou assim pô PH eu não tenho tantos comentários não sei o que está acontecendo aí eu lembro que no mesmo momento vamos olhar aqui a rede para mim dos principais que é o José Andrade vamos ver a rede social dele aqui aí no mesmo dia você tinha tido uma postagem que tinha tido 190 comentários e um vídeo que você fez que tinha um comentário só mas é aquilo a rede social é toda uma constância não quer dizer que aquele conteúdo que teve um comentário só é um conteúdo ruim às vezes foi um conteúdo que o pessoal não pôde ver naquele momento às vezes é um conteúdo que não conectou às vezes com a pessoa mas é aquele conteúdo que você está fazendo com constância sabe então se a pessoa se apega se apega muito aos números ah fulano tem 10 mil seguidores fulano tem tantas curtidas em 10 minutos de verdade isso não paga boleto número de seguidor não paga boleto então é aquilo tipo o look do dia por exemplo a pessoa tira uma foto olha o look do dia a roupa que eu vou usar hoje será que isso está atraindo algum tipo de cliente para a pessoa se as pessoas te seguem por conta do look do dia elas querem saber a roupa que você está usando se é bonito se não é e pronto o que a pessoa precisa ter é fazer uma mescla não pode ser por exemplo uma rede social exatamente quadrada travada aí eu vou falar ali do conteúdo as pessoas gostam de conhecer quem está por trás desse conteúdo quem efetivamente é aquela pessoa o que gosta eu inclusive peco muito nisso eu não exponho quase nada da minha vida pessoal raramente eu faço alguma coisa e eu sei que nesse ponto eu teria que melhorar mas não é muito da minha natureza da minha essência eu estou aqui com a minha família olha aqui minha filha eventualmente eu faço isso é necessário que você exponha um pouquinho porque as pessoas com o passar do tempo elas olham você como uma pessoa que ela admira então ela quer saber o que você gosta o que você gosta você gosta de tomar uma cerveja você gosta de pescar você gosta de que tipo de música é legal mas com bastante sobriedade você não pode inverter a coisa você olha lá uma rede social tem mais foto da advogada por exemplo de biquíni na praia do que dela passando um conteúdo aí você olha caramba o tanto de seguidor mas quem está seguindo pela foto do biquíni na praia ou quem está seguindo pelo conteúdo você acha que efetivamente a pessoa vai te contratar pela foto do biquíni na praia não que isso não seja bom não que eu não goste de ver não que o PH não goste de ver a gente gosta né PH acontece que não é isso que vai trazer talvez os honorários que você está buscando da mesma forma a mulher a mulher que está numa rede social é claro que ela gosta de ver um cara bem apresentável um cara elegante um cara bonito mas não é isso efetivamente que ela procura na hora de contratar um profissional então eu acho que uma lição que a gente pode deixar é esquece métrica de vaidade vai fazendo sua parte vai tendo constância em fazer aquilo que você faz eu lembro bem do exemplo da Cátia Damasceno não sei se alguém aqui conhece a Cátia Damasceno a Cátia Damasceno ela tem hoje sei lá mais de 6 milhões de seguidores no YouTube e eu lembro da história da primeira live dela a primeira live dela acho que tinha 5 pessoas assistindo e ela ficou do começo ao fim depois que terminou ela perguntou para o pessoal que estava com ela e aí quantas pessoas assistindo aí eles falaram para ela 5 ela falou beleza na próxima tinha 6 na outra 7 e assim vai assim vai crescendo o que não pode é que você espere resultado imediato você nunca vai ter resultado imediato o resultado é construído na constância eu estou nessa nessa luta transmitindo conteúdo transmitindo conhecimento há pelo menos 4 anos e assim sem parar todo dia todo dia um pouquinho o PH também está aí nessa estrada há muito tempo então se você quer entrar nesse jogo mostrar o seu trabalho vai demandar tempo ninguém consegue do dia para a noite não adianta você se espelhar ah porque o sobrinho do fulano da noite para o dia fez isso ele é o sobrinho do fulano ele é o fulano você é você o interessante é você traçar uma linha de atuação eu quero efetivamente mostrar que eu sou um advogado especialista que eu sei atuar em direito do consumidor bom é isso quem é efetivamente que eu quero que seja atraído pelas minhas postagens é quem tem aí relações de consumo relacionado a passagem aérea a compra de equipamento é então tá eu vou falar sobre isso e só sobre isso acabou vai embora não é por aí PH exato e uma coisa é desligar essa censura porque às vezes o contato que você teve com o marketing jurídico você ter percebido assim ah vamos ver marketing jurídico aí você pensa que é aquele cara que está ostentando que está mostrando tirando uma selfie dentro do carro com um teto solar bonitão que tem um cachorrinho chamado Alvará e anda para lá com ele às vezes a pessoa entende que é isso é muito de também desligar essa censura e perceber que tem muita gente boa produzindo conteúdo eu conversei exatamente isso com o Corregedor com o Ari ele traz um exemplo eu trouxe um exemplo na época mostrando um cara que tinha um cachorrinho Alvará eles olham como as pessoas estão na rede social e aquilo ali é a minoria aquilo ali são pessoas que realmente não tem noção nenhuma do que é isso aqui do que é você produzir um conteúdo para atrair clientes e aí um exemplo interessante é que se você postasse só a foto do peixão lá que você postou ali eu podia achar que você comprou aquele peixe mas quando você pegou ali no feed no story e mostrou você indo no barquinho pescando ali segurando aquilo ali comprova quem você é de fato e aí dá até uma sugestão para as pessoas quando a gente voltar nesse período de pandemia não sei como é que vai funcionar mas se você produz o conteúdo no feed falando sobre um direito você pode muito bem compartilhar o seu dia a dia nas suas stories mostrar ali você indo para a audiência em apresentação oral mostrando ali e eu dizia ó pessoal hoje aqui eu tenho um processo sobre responsabilidade civil do profissional aqui a gente vai arruir a técnica da negociação vai arruir como defesa a culpa exclusiva da vítima e você começa a ter um conteúdo e mostrar ali quem você é no seu dia a dia e isso conecta demais com as pessoas e uma coisa que aconteceu para mim com toda tranquilidade que eu falo meus amigos agora todo mundo me vê como advogado antigamente quando eu não produzia conteúdo as pessoas até sabiam mas quando pensavam advogado não pensavam em mim então essa é a diferença de quando a pessoa pensa em você o que ela associa diretamente associa ao seu conteúdo técnico associa diretamente aquilo que você vem produzindo ao conteúdo que você vem fazendo e o resultado disso tudo é cliente para o seu escritório de advocacia é o seu nome trabalhando por você você posta um conteúdo essa live aqui tem gente que está vendo ao vivo agora 10 e meia 11 horas da manhã tem gente que só vai ver o GTV tem gente que talvez só veja esse conteúdo daqui a 2, 3 meses quando for descer lá no feed do Zé Andrade então o conteúdo ele é maravilhoso por conta disso aqui a gente está gastando tempo fazendo isso aqui mas a mensagem da gente está sendo expandida se um advogado por exemplo aqui for encantado se encantar pelo marketing jurídico para mim já valeu a pena demais para mim já valeu a pena agora é muito interessante porque tem muita gente que trava na hora da questão da timidez tem gente que fala então isso não é para mim então eu vou desistir se tiver que fazer isso então eu escolhi a profissão errada agora talvez você precisa pensar que existem vários meios você não precisa talvez você tenha uma dificuldade em gravar vídeo você não necessariamente você precisa gravar vídeo você pode fazer um post escrito você pode ir perdendo a inibição talvez fazendo posts menores vídeos menores devagarzinho você vai tomando vai entrando como tranquilidade sabe uma coisa que quem me ensinou foi o Jerônimo Temer quem me ensinou me ensinou assim o que eu posso dizer quem me mostrou aquilo que talvez eu ainda não enxergava toda vez que você for produzir um conteúdo que você for falar por uma câmera fala pensando na pessoa que está te ouvindo e não pensando em você se você olha para a câmera e fica olhando para a sua imagem pensando o que que as pessoas vão achar de você o seu foco de atenção está em você então tira o foco de atenção em você e coloca o foco de atenção na pessoa que você está ajudando é assim que eu faço todos os meus conteúdos quando eu estou fazendo uma live e a minha cabeça não está aí o que o cara está achando do meu cabelo arrepiado o que o cara está achando do meu nariz grande não eu estou pensando efetivamente no que ele está achando se o conteúdo vai ajudar ou não quando eu tiro o foco de mim eu simplesmente consigo passar com perfeição a ideia que eu tenho na cabeça se eu fico com foco em mim eu vou pensar em duas coisas ao mesmo tempo e eu não penso em nada então essa é a grande talvez a grande sacada para quem tem timidez para quem tem vergonha porque a pessoa talvez está focada nela e não está focada na transformação que ela quer causar na vida das pessoas ponto de partida para mim é que transformação que você quer causar na vida das pessoas eu para mim tenho isso bem claro eu quero transformar a vida daquele advogado que tem medo da sala de audiência eu quero que ele vá fazer a melhor audiência da vida dele eu quero transformar a vida daquele advogado que tem dificuldade na execução que não consegue receber para o cliente dele eu sei que isso frustra muito você trabalhar anos e anos num processo ganhar e depois não conseguir receber eu quero transformar a vida desse cara então a primeira coisa você tem que ter bem em mente qual é a transformação que você quer causar depois a mensagem fica fácil então tira o foco de você mais uma vez vê como que Salomão tinha razão porque no fundo tudo é vaidade se a pessoa está preocupada com ela a questão é vaidade a questão não é que ela está preocupada em passar a informação para outra pessoa ela quer efetivamente passar uma imagem dela talvez uma imagem daquilo que nem ela vive uma imagem daquilo que ela não é e eu também achei engraçado o nome do cachorro Alvará isso é legal a diversão faz parte do negócio eu gosto muito de colocar pitadas de humor eu acho que você tem que colocar também nas redes sociais só não pode ser essa tônica e nem essa constância o humor é muito bom é muito legal quando a gente aprende com diversão os meus melhores professores eram os caras mais engraçados os caras mais dinâmicos agora ninguém aprende só com o palhaço o palhaço tem que ter conteúdo o palhaço tem que trazer alguma coisa legal então não fica pensando na sacada de um milhão de dólares não faz o Pedro Sobral fala muito isso é o cara que é regular é o mediano regular você não precisa ser o melhor no seu conteúdo nem o pior você precisa ser o mediano com regularidade vai fazendo sempre vai fazendo sempre essa é a chave é que as pessoas são teimosas é bem mais tranquilo você ficar aí em casa assistindo Netflix do que você ter um compromisso diário todo dia eu tô lá todo dia eu tô lá fica aí todo dia você vai ver transformar a sua rede social transformar a sua vida vai catando uma pedra por dia uma pedra por dia as pessoas querem abraçar a montanha de uma vez só e quase ninguém consegue abraçar a montanha o que mais cara o que mais que você lembra aí pra gente falar é claro que é importante você falar esse ponto que você disse da timidez do medo da crítica eu lembro que quando eu comecei eu disse pô beleza percebi que marketing jurídico é uma tendência percebi que tá todo mundo ali de olho na internet aí eu tinha vergonha de fazer vídeo porque eu era jovem advogado na época já tava ficando careca gordinho a galera não vai gostar muito do meu conteúdo porque eu não sou lourinho do olho azul meu sotaque é bem forte nordestino eu fiquei preocupado mas beleza comecei fazendo artigos aí publiquei os primeiros artigos no Jus Brasil não tinha um alcance muito grande depois eu comecei a estudar aquilo ali comecei a estudar com mais técnica aí eu aí tive um artigo que foi o sexto mais lido do Jus Brasil de 2016 é um artigo que é o primeiro do Google até hoje que já tem 74 mil visualizações naquele artigo que eu falei sobre venda casada na época eu era generalista ainda e aí eu digo rapaz isso aqui dá certo aí comecei a fazer banners na rede social no Instagram colocando a minha imagem aquela foto aqui de lado e minha imagem associando diretamente é um conteúdo e as pessoas agradecendo pô isso aqui faz sentido PH parabéns conteúdo bacana eu digo ó vou gravar meu primeiro vídeo e aí no primeiro vídeo que eu gravei foi um story era dia 1º de maio de 2016 o primeiro vídeo que eu fiz aqui no Instagram eu fiz assim pessoal dia do trabalhador eu tô aqui no escritório trabalhando foi isso o vídeo sabe gaguejando meio a mão um pouco trêmula e aí postei e saí correndo deixei o celular ali fui tomar uma água tomei um café aí quando eu volto depois de um tempo comecei a ver eu tinha recebido 27 directs 27 dos 27 16 me chamavam de blogueirinho blogueirinho kkkkk mas aí uma menina que estudou comigo na época do colégio ela disse pô Pedro não sabia que você tava advogando tem uma tia minha que tá com problema assim assim assado e virou cliente do escritório eu digo pô isso aqui dá muito certo aí comecei a fazer e às vezes o estigma que a gente tem é de achar que todo mundo vai criticar a gente aquilo você pensa muito coloca sobre você a perspectiva sobre você e não sobre o conteúdo que você passa e aí você para e diz assim pô todo mundo vai me criticar quando você percebe a crítica é 1% ou menos do que isso eu fui ver no meu canal do youtube recentemente eu fui ver nos últimos 28 dias eu tinha tido 1017 gosteis e 4 não gosteis aí o que é que a gente faz na auto sabotagem a gente para e diz assim ó 4 pessoas não gostaram do meu conteúdo mas 1017 gostaram você tem que se preocupar com aquelas 1017 ali para se preocupar com a galera que gosta e é esse o estigma que a gente tem no campo de batalha porque quando você começa a produzir você vai ajudando as pessoas você vai conseguindo ganhar o seu espaço no mercado a crítica ela é mínima mínima sim as pessoas que não que não vão gostar não vão gostar e está tudo bem se preocupe com a galera que está curtindo que está gostando daquilo ali e que está incentivando você a ir para frente e ir para o próximo nível tem uma coisa que eu gosto de dizer tem muita gente merda no mundo tem muita gente que acorda pensando em como eu vou tornar a vida dos outros pior e ela vem participar de live comentar trazer talvez a dor da vida dela querer transferir para as outras pessoas então sabe o que eu faço eu simplesmente ignoro esse tipo de gente eu rezo por ela eu tenho dó eu tenho piedade tomara que ela saia dessa merda que ela vive porque quando a gente entra na rede social para ficar destilando veneno e criticando quem está querendo ajudar simplesmente é porque a sua vida está merda você não tem a capacidade de levantar e ajudar outra pessoa o seu trabalho é criticar quem está ajudando então eu ignoro simplesmente para mim esse tipo de gente não existe eu tenho dó eu tenho piedade é óbvio existem sempre vão existir os haters porque são as pessoas que tem ódio delas próprias e o jeito dela extravasar o ódio dela própria é ela talvez criticar o trabalho dos outros então simplesmente eu ignoro quando eu falo ignoro é que eu não entro em algum tipo de discussão é claro que a gente não é de ferro uma vez ou outra você sente vontade de responder o ideal é não responder e na magistratura isso também acontece você acha que quando eu comecei e até hoje não tem gente que fala ah lá o youtuber alguns amigos me apelidaram de Zé Neto porque tem lá o Felipe Neto então você sabe para mim o que isso representa representa talvez a falta de coragem que eles têm de fazer a mesma coisa talvez representa um pouquinho de dor de cotovelo porque isso é natural do ser humano às vezes a gente vê uma pessoa tendo um destaque ao invés de se alegrar e querer abraçar pouco e massa aqueles que são amigos fazem isso aqueles que não são amigos tentam de alguma forma de te menosprezar tentam de alguma forma tirar sua estabilidade emocional sabe qual é a minha resposta para isso? eu continuo fazendo a mesma coisa continuo fazendo a mesma coisa ajudando cada vez mais pessoas transformando a vida daqueles que têm dificuldade para mim é isso que vale sabe por quê? porque eu estou bem comigo mesmo se você está bem com você efetivamente fazendo o que você faz cara pouco importa a aparência o que importa é a mensagem que a gente está levando eu acho que disso já valeu a pena pegar com toda certeza você estar aqui já valeu muito a pena para quem está ouvindo esse papo uma live de sábado que é para ser uma coisa mais descontraída afinal de contas todo mundo precisa de um sábado de descanso sabe é a constância que vai mostrando se você tem realmente a vontade de ter resultado com isso tudo se tornar referência na advocacia de que as pessoas lembrem de você conheçam você através do conteúdo que vocês fazem isso aqui rede social é o melhor lugar para fazer isso é a forma mais democrática você não precisa gastar nada você tem como fazer com pouco conhecimento tecnológico eu sou advogado como quase todos que estão acompanhando aqui sou advogado então não tenho curso de publicidade de tecnologia de nada então isso aqui é possível para todo mundo sabe então Zé só realmente agradecer de verdade por essa oportunidade cara obrigado de coração por você estar aqui tá bom quero dizer para aqueles que não sabem eu vou continuar daqui a pouquinho eu vou entrar em uma outra live com outro grande advogado mas eu já agradeço aí o PH muito, muito, muito por todo o ensinamento por todo o conteúdo você é um cara dos poucos que eu sigo nas redes sociais e acompanho o conteúdo porque eu sei que vale a pena eu também controlo muito o meu tempo o meu horário eu não fico vendo Instagram de parente eu não fico vendo porcaria na internet eu vejo aquilo que vai me trazer conteúdo transformador e o seu canal o seu Instagram eu sei que repetitivamente isso traz crescimento para os seus seguidores obrigado mais uma vez cara só tenho que te agradecer e que você continue o seu trabalho lindo tá bom? Muito obrigado Zé e ó eu queria só contar uma história de como eu conheci você eu lembro que a gente estava no evento no evento de marketing digital e aí eu estava lá na fila esperando para eu entrar no evento e eu vi você passando aí você foi num setor lá diferente eu digo pô Zé Andrade eu quero falar com ele eu queria bater um papo com ele e aí eu fui paguei a inscrição para ir para o outro setor que eu queria lá conhecer você aí eu fui disse pô Zé eu faço conteúdo na rede social você disse pô sério tal do nada sem me conhecer parou ali por meia hora ali começou a desenhar disse ó faz isso aqui isso aqui é importante isso aqui é bacana faz desse jeito tal então isso que o Zé acabou de falar de compartilhar é realmente uma essência que você tem realmente uma coisa que é verdade eu senti isso sem você me conhecer você simplesmente parou ali e começou a fazer me ajudar e hoje realmente um pouco do que eu consegui muito eu devo a você também por aquele papo você nem fazia ideia que eu tinha ido só porque vi você passando por ali que realmente fui bater um papo para tirar uma foto às vezes para dar uma btf e aí você realmente parou ali comigo e ajustou muito do meu caminho da rota que eu estava naquele momento enfim é só agradecer mesmo Zé a todo mundo que está acompanhando também dez e meia da manhã não é um horário fácil para muita gente às vezes é o horário de dormir ontem teve live do Gustavo Lima então muita gente deve ter ficado de ressaca depois de ontem mas ó obrigado demais Zé estamos juntos sempre à disposição eu te agradeço eu te agradeço muito você pode ter certeza que é muito mais fácil e é muito mais valoroso a gente ajudar quem a gente não conhece do que a gente se limitar a ajudar só aqueles que são próximos aqueles que são familiares então esse feedback que você está me dando pode ter certeza que me deixa muito feliz cara fica com Deus galera até uma próxima a próxima tchau 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 Obrigado.